Porque uma notícia pegou todo mundo de surpresa na noite de ontem e hoje mais ainda, né? Porque ontem foi a primeira parte, hoje a coisa completou. O quadro ficou completo em relação ao futuro da X-Calipso. O Chimbinha acabou com a banda. O Chimbinha acabou com a banda. Não se sabe se ele vai continuar usando esse nome X-Calipso, se o novo nome é Projeto X, que é uma coisa que está sendo ventilada, e tudo isso vai ser explicado a semana que vem e, primeiramente, em duas redes sociais, que são redes sociais que o Chimbinha tem espaço. Então, essa história foi o que pegou todo mundo de surpresa, né? Já havia tido a saída da Tábata, depois aconteceu a saída recente da Leia e ele já tinha contratado a Michele Andrade, ex-limão com mel, né? E aí, o que aconteceu? Todo mundo achava que a composição ia ficar a mesma. Aí ficaria o G, continuaria a Cala Maués e, no lugar da Leinha, ia entrar a Michele. Como já entrou, ela já está contratada, ela já está trabalhando, inclusive, já está ensaiando, já está fazendo tudo. Aí, não é isso, não é isso. Depois da saída de duas cantoras, o Chimbinha resolveu acabar com a banda naquela estrutura de vários componentes. E ele vai voltar a ser, como era no tempo da Joelma, ele o guitarrista e ela a cantora. E é assim que deve ficar daqui pra frente. Então, a gente...